Vivemos um novo tempo na gestão de saúde. Um tempo de mudanças que demanda mais conhecimento. Um tempo de crescimento que requer mais ousadia. Um tempo de conquistas que pede mais liderança. Um tempo de evolução que exige fazer mais. Está chegando o tempo de reunir a Comunidade MV outra vez em mais um encontro com os principais gestores, executivos e profissionais de saúde do Brasil. Para debater tendências, trocar novas ideias, compartilhar cases e dividir experiências. E juntos alcançarmos melhores resultados neste novo tempo repleto de desafios. É tempo de liderar e fazer mais.